Atividade Física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Oi Maíra, bom dia, eu sou o professor Sérgio, sou instrutor aqui na Academia Compex, também atuo como professor de cardio aqui, e isso é o que a gente veio falar um pouco para você aí, você que está assistindo, a aula de cardio nada mais é que ela reúne exercícios funcionais, exercícios que se usa também no CrossFit, para a gente fazer estímulos, como o treinamento que se usa, o HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, a gente vai demonstrar alguma coisa aqui para você, quem estiver assistindo pode aproveitar algumas coisas para poder também fazer em casa, de repente sem ter oportunidade para vir na academia, beleza? E 3, 2, 1, e sai do chão! Isso! Continua! Muito bem! Lembrando que as costas sempre bem contraídas, a columna ereta e continua! 3, 2, 1, a mão no chão e sobe o joelho, isso! Aí Maíra, olha só que movimento legal, a gente aqui da favela é no abdômen, está trabalhando também as coxas, bastante caloria, e bora! 3, 2, 1, levantou! E eleva o joelho, isso! Movimento o braço, como se a gente estivesse correndo, e continua! Não para, não é hora de desistir! Mais 8, 7, 6, 5, 4, sobe, voando! E sobe! Continua! Mantenha até o fim! Acabando essa sequência a gente vai ter um tempo em respirar! Então bora! 2, 1, ok! E sobe! 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 Coisas são movimentos simples, algum com uma complexidade um pouco maior, isso varia um pouco do nível de cada pessoa que vai executar. É sempre importante de estar procurando um profissional para estar orientando, né? Porque no Academia a gente tem professores de qualidade que você pode estar conhecendo e, de repente, adquirir um estilo de vida novo. E é isso aí, essa foi uma aula aqui, quem quiser conhecer as portas estão abertas para fazer uma aula aqui. E é isso aí, e aí gente, gostaram? É isso aí! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma